Hoje, a gente vai começar a fazer o conhaco. A gente já lavou o conhaco, mas ele ainda tá com casca, né, Bá? E aí, o Bá tinha falado que tem que cortar ele, pelo menos em mais pedaços, assim, pra cozinhar mais fácil. Então, estamos cortando... Deixa eu cortar mais pedaços, e aí a gente vai cozinhar ele. E a gente já lavou por cima, mas depois, de cozido, vai lavar de novo, tá? Pra tirar casca e tudo mais. O que que é, Bá? Ok. Aí, ó, já tá na água, já tá com fogo, e deixa cozinhando até ficar mole mesmo, igual batata. Ó, gente, já faz quanto tempo que tá fervendo, Bá? Ah, já faz, acho que uma e meia hora. Mas deixa... É, pra deixar bem molinho, né, Bá? Cadê o rachinho? Se pô. Pega aí, André. Deixa eu ver. Ah, já tá molho, Bá, olha aí. Ah, é? Não, é. Pode desligar? Daí a gente vai deixar aqui, a gente vai desligar e vai deixar até amanhã. A gente vai lavar depois. Aí amanhã a gente vai fazer o resto. Bom dia, gente. Fala bom dia, Bá. Fala bom dia, Bá. Pra quem? Pra todo mundo. E aí a gente já bate e já me acordou pra gente começar a fazer o conhaco. Agora tá tirando a casca, né, Bá? Hum. Tem que tirar a casca um por um, né? Hum. E depois lava bem, né? Hum. Olha como é que é. Aí já coloca aqui em outra panela. Mas por que coloca em outra panela? Vai cozinhar de novo? Não, mas... Ué, é bastante. Hum. Olha como é que tá o conhaco. É a casca dele, gente. Não tá sujo, não. Mas ele tem que tirar a casca. Mas ele tá bem molinho, tá vendo? Parece inhame, né? Hum. Ele vai tirando um por um. Rende bastante, Bá? Não. Não? Ué, essa torça falou que um quilo de conhaco já dá pra fazer uma bandejona. Ah. Depois de feito? É. Há um quilo lá. Ah. Lá. E dá pra comprar conhaco no mercado? Não acha, né? É. Difícil, né? Quando tinha cooperativa, dava pra comprar. Ah. Agora não tem cooperativa. A gente devia ter guardado uns pequenininhos pra plantar, né? Hum. Mas aí a gente peca. Nossa, eu vou só avisar um negócio aqui, né, Bá? Essa receita vai soda, né, Bá? Hum. Desde quando que a Bátia sabe? Essa receita. Sua mãe fazia assim? Sua mãe? Minha mãe? É. Não, aquele tempo acho que não tinha conhaco. Não tinha conhaco? Não plantava. Mas já faz mais de 50 anos que Bátia faz conhaco, né? Hoje eu tenho 40 anos. Você? É. Você tem 90 anos. 90 anos. Essa receita vai soda e eu não sei se dá pra fazer de outro jeito, né? Acho que... Cal, acho que. Cal? Eu acho que é cal. Não é sal amargo? Não, não. Então, a gente não sabe, mas... Pra essa receita a gente usa soda. Pra primeira vez eu fiquei assustada, mas depois eu acostumei, porque é assim que faz, né? Usa pra tomar um chazinho. Olha essa caneca aqui, bonitinha. Ô, jichang. Chazinho preto de todo dia. A gente já tirou toda a casca de tudo. Ficou bem menor, né? Olha a sujeira que faz. Vai chantar de pato. Deixa eu lavo. Ui, ui. Ui. Bom, daí eu trouxe os conhaco aqui fora pra lavar um por um, que daí aqui dá pra fazer mais sujeira. Então já tá tudo descascadinho. Agora vamos lavar bem pra sair toda a sujeira. E a patina tá vindo. Oi? Oi. Tá me vindo? Ai, eu tô. Ai, lava bem, né? Tá frio, né, ma? Tomei. Tá frio, que queima, a mão. Ui. Quem que descascou isso? Hum? Quem que descascou isso? Foi você. Eu? Deixa eu lavar bem, né? Tem que esfregar, né? Tá bem muito sujo, uai. Eu vou... Também. Não, não. Você não. Por quê? Tá rosa a câmera. Cotinho, cotinho na mão. Aí. Não, você... Vai demorar. Eu também ajudo. Não, não. Tá frio demais. Oi. Tem que tirar a casca ainda? Não, não. Ah, é. É, não. É, não. O que tá limpo, você... Por que que não coloca nessa outra bacia? Não, que eu vou trocar a água ainda. Esse tem que raspar, né? Por aí. Hum? É? É? É. Mas não vai sair? Não, não. Por isso? Mota aí, né? Ah, o mais tem que ir, zo? Tá bom, tá bom. Vai um pedaço de conhaque aí. Ah, tá de um cara. Ah, não tira assim, não. Mota aí, né? Mota aí, vai? Olha aí, olha aí. Tá saindo. Tem que lavar bem, né? Não, mais ou menos, tá bom. Olha, você tá filmando lá, olha. Esse já tá bom, né? Hum, tá bom. A gente lava mais ou menos, né? A gente lava mais ou menos, né? Que ainda vai no liquidificador ainda? Não, o que vai fazer vai no liquidificador, mas outro não vai tudo no liquidificador? Não, esse é bastante, ó. Vai fazer o que, então, com essa batata? Vai guardar no freezer. Ah, é? É. Rai, pode apertar o botão. Agora, ó. A batia vai separar um quilo, né? Sim. A gente só vai fazer um quilo. Um quilo e pouco, né? Pouco quanto? Um, duro. Um quilo e duzentos? Duzentos. Porque o resto vai congelar, né? Pra fazer outro dia, senão rende muito. Então, vou guardar. Pode congelar por quanto tempo, Bah? Ah, pode deixar uns dois, três anos. Pode deixar uns pra sempre. Nem tem espaço no freezer mais, viu? Tem. Ó, a proporção pra batendo liquidificador, né? É um quilo e pouquinho, duzentos, né? Um quilo e duzentos, um quilo e trezentos. Pra quatro litros de água. Vai batendo aos poucos, ó. Bahia colocou um pouco da batata aqui. Olha. O quê? Calma. Ah, calma. E um pouco da água. Mas tá, o resto da água tá ali. E o resto da batata tá ali. O chão tá tudo sujo mesmo, mas a gente vai limpar depois. Esse era da sua mãe, né? Não. Esse aqui. Não. Ó, coloca pouco primeiro e mais água, porque ele engrossa bem, ó. Quando começou a bater, eu achei que tava líquido. Mas tem que deixar bater bem, que ele vai engrossando depois. Tá bem grosso mesmo. Nossa, pode jogar aqui, Bah? Ó. Ó como ia ficar grosso. Aí a gente vai jogar aqui. E vai colocar... Vai colocar mais a outra parte. É, pra um quilo. Mas eu coloquei mais de um quilo, então eu coloquei quatro, mas... Não, três litros e meio. Não, você colocou quatro, né? Eu coloquei quatro, mas... Na verdade, então, é pra um quilo, três litros e meio de água, né? Um. Senão fica muito líquido, né? Um. Agora eu vou bater o resto. Ai, ai, ai. Ó, aqui, tá? É, uma colher de sopa bem rosa, né? Aqui, ó. É ruim ou não? Bata, não mistura em nada? Não, depois que... Coloca água quente, né? Não. Não, não, não. Ó, gente, essa parte tem que fazer com muito cuidado. Não faz sozinha em casa. Só faz quem tem experiência, né, Bah? Azul, uma colher, ó. Mas agora, não sei. Se faltar, ela coloca mais doido. Não, é, mas tem que fazer no... Bata já faz, porque faz muitos anos que ela faz, né? Pode ser com cal também, né? Aí, Bata joga na água, é? Água quente. Quanto de água? Hã? Quanto de água que Bata joga? Não, pra diluir. Não, não precisa. Só pra diluir um pouquinho, né? Ó, aí já diluiu. Tá vendo? Mistura com água? Com... Com a colher. Mistura. Olha. Deixa eu misturar antes. Tá. Primeiro vai misturar com a mão aí. E traz aquela... Não, não. E limão de plástico. Tá onde está? Sim. Não joga... Papel. Ó, Bata misturou bem com a mão, porque falou que tava meio molha ainda. Aí agora a gente coloca a soda. Não, tira a mão, Bata. Vai, vai, tira a mão. Vai, coloca aí. Então tira, tira a mão, tira a mão. Coloca aí. Mistura com isso, né, Gai? Não, não. Ai, ai, ai. Bata mistura com a mão, gente. Mas mistura com uma colher de pau, hein. Tem que misturar com a mão. Não. Não é pra misturar com a mão. É que a Bata já faz assim. Acho que falta só, tá bom. Não sei. Já fazem muitos anos que a Bata já faz assim. E não adianta falar pra ela misturar com a colher, porque não vai misturar. Então, em casa tem que misturar com a colher, hein, gente. Ninguém mistura com a mão, por favor. A Bata já falou que faltou um pouquinho de soda. Então vai colocar um pouquinho mais de soda. Deixa eu misturar. Tá bom? Mistura até quando? Ficar duro? Quando eu ver que tá bom. Tá vendo? A Bata não quer passar o segredo pra ninguém. Acho que hoje em dia quase ninguém faz conhaco, né, em casa. Faz? Será? Dá trabalho. Aí, quando chegar nessa consistência, a Bata começa a colocar num... Não iremou, não tá pelo ar de plástico, sabe? Que aí ele vai ficar com esse formato aqui, ó. Conhaco é muito doido, gente. Mas é gostoso de comer, né? Uma vez comprei lá no Nihon, já vem pronto, né? Já vem em bloco. E aí já vem em bloco e aí só corta, né? E aí ficou horrível mesmo. Ficou horrível como? O gosto ficou horrível. Não sei o que que eu fiz. Eu achei que era igual o conhaco da Bata, sabe? Aí você assenta bem ele. E deixa descansar. Tadam! O nosso visual de frio. Ó, a gente tá fazendo peixe empanado. Vou fazer o orizolinho. A Mônica gosta de peixe, né? Eu gosto de peixe frio. Faz acho que uns quatro dias que a gente tá comendo peixe. Misushiro de peixe. Peixe empanado. E é isso. Ó, gente. O conhaco tá pronto. Tá pronto não, né? Tipo, ele tá pronto pra cozinhar quando ele solta a borda, tá vendo? Porque tá pronto. Não passou duas horas. Passou muito mais. Acho que já fazem... Já vai fazer... Já vai fazer... A gente fez dez horas da manhã? Passou oito horas já desse daqui. E esse daqui, ó, a gente colocou ao mesmo tempo, lembra? Só que esse daqui, ó, ele não endureceu ainda, tá vendo? E esse aqui tava igual a esse. Não. Esse aqui tava igual a esse. Não tava duro ainda. Aí a Batia tirou, colocou um pouquinho mais de soda e misturou. Por isso que ele tá feio assim, sabe? Porque foi juntado agora. E aí eu coloquei um peso em cima dele pra ver se ele juntava, né? Porque senão fica tudo separadinho, parece uma carne moída. Aí, ó, agora deu certo. Ai. Depois que... Ó lá. Depois que a gente colocou um pouquinho mais de soda. Esse daqui vai ter que colocar um pouquinho mais de soda. Então, na hora que vocês estiverem misturando da primeira vez, vocês colocam um pouquinho mais de soda do que a gente colocou. Pode colocar, então, uma colherzinha de soda mais cheinha, né? Agora a gente vai cortar esse daqui. Ó. Então, esse daqui... Ai, meu Deus do céu. Conhaco. Tá feio, não? É porque a gente teve que rejuntar, gente. A gente teve que remisturar a soda. Que não tava ficando. Tava igual aquela lá que eu mostrei agora há pouco. Mas pelo menos tá juntadinho. Não separou. Aí corta. Igual o tofo. Né? Hum. Que a gente vai ferver na água quente pra cozinhar bem e trocar bastante a água pra sair a soda. E pode colocar bastante água, porque ele vai limpar bem a soda. Faltou um pouquinho de soda. Tá vendo que não desgruda. Já faz umas oito horas que a gente colocou. Geralmente, se deixar umas dez horas de um dia pro outro, ele vai ficando duro. Mas esse daqui eu não vou colocar, né? Na baseada, ela só tá. Quer colocar mais soda? Não. Vai a cor? Quer queira. Quer esperar? Bom, já ferveu mais de uma hora. Meu Deus. A água até mudou de cor. Agora a gente vai trocar a água. Agora a gente vai trocar a água. Agora a gente tá colocando a água pra ferver mais uma vez. Ó, ferveu pela segunda vez. Ferveu quase mais uma hora pela segunda vez. Agora a gente... Ficou feio, não? Não, na verdade eu achei que ia ficar mais feio. Aí, ó, lavamos bem na água pra esfriar e vamos cortar em tirinha, né? Hum. Ficou feio, não? Né? Atina. Corta bem. Depois de cortadinho, a gente vai deixar nessa água aqui a noite toda. Aí a manhã troca a água. Deixei ele de molho aí. Meu conhaco, pra terminar, a gente deixou a noite toda com a água e agora a gente vai refogar. Bota aí, Bá. Eu quase que perco. A Bá já tava fazendo aí e eu nem vi. E um óleo quente. E um óleo quente. Enquanto isso, tô gravando uma receita aqui. Tô por aqui. Vai rondar. Aqui, ó. A Bá já coloca um tanto bom de shoyu, pra ficar com um caldo e meio que ir fofinhando nesse caldo. Adinomoto. Agora um pouco de açúcar. Dois colherzinhos. Dois colherzinhos. Tá bom? Não tem gosto, né? Vai colocar mais o que? Sal? Sal. Salto o sal. Agora tampa e espera, né, Bá? Sim. Ó, gente. Aí, ó. Tá pronto quando pegar bem a cor. Reduzir bem o caldinho. Se achar que ficou sem gosto, é só colocar mais tempero. Mas a gente faz assim. Tadã! 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 Tadã!